Salve Santistas! Boletim Santos News na área. Foram apenas três dias, mas o suficiente para Fernando Diniz conquistar o elenco e mudar o clima do grupo, que estava pesado por causa da saída precoce do técnico argentino Ariel Olam, que era querido pelos jogadores, e principalmente por causa dos maus resultados, uma sequência iniciada com a derrota na Vila Belmiro para o Barcelona de Guayaquil, na estreia do Peixe na fase de grupos da Libertadores. Os jogadores que atuaram contra o São Bento no domingo fariam apenas um treino regenerativo na segunda-feira, primeiro dia de treinamentos de Fernando Diniz no CT Rei Pelé. Os jogadores que atuaram na vitória por 2x0, que afastou o risco de rebaixamento no Paulistão, abriram mão do regenerativo para receber um novo treinador, que participaram do treinamento normalmente, apurou a jornalista Gabriela Abrino. Pessoas próximas ao técnico disseram que Fernando Diniz gostou do gesto de comprometimento. Os titulares abriram mão do descanso e confirmaram aquilo que já tinha sido comentado para o treinador. O elenco santista é trabalhador, apurou a jornalista Gabriela Abrino. E o mesmo pode-se dizer de Fernando Diniz, que chegou chegando. O lateral esquerdo Felipe Jonathan disse nesta segunda-feira, numa entrevista ao programa Redação Esporte TV, que Fernando Diniz disse que já queria mostrar no primeiro treino algumas ideias que pretende incorporar ao estilo de jogo do Peixe. E o novo técnico treinou a jogada que resultou no golaço do lateral e desmontou a marcação do Boca Juniors. Na jogada ensaiada, Gabriel vai para a lateral, para avança por dentro e Caio Jorge se desloca para a direita, puxando um defensor. E o atacante cruza para a chegada de Felipe Jonathan, de frente para o gol. Felipe Jonathan disse no programa do Esporte TV que Fernando Diniz quer os laterais pisando na área. No primeiro dia de treinamento, Fernando Diniz teve uma conversa direcionada aos mais jovens, que recebe uma carga exagerada de pressão, como comentou na entrevista coletiva no qual foi apresentado oficialmente. O técnico buscou aliviar a tensão e deixou os meninos da vila mais à vontade nas atividades. Brincou e abriu espaço para a conversa. É o lado acolhedor de Fernando Diniz, que é psicólogo de formação. Ele terá a semana livre para recuperar os jogadores, desgastado com a sequência de jogos das duas últimas semanas, e fazer a preparação para o jogo da semana que vem, na altitude de La Paz, contra o De Strangat, que derrotou o líder Barcelona de Guayaquil e deixou tudo embolado no Grupo C da Libertadores. É isso, Santistas. Um abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.